Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria para falar sobre as formas de atuação do consultor de alimentos. Esse era o assunto que eu falaria com vocês ontem, né? Já tinha prometido para vocês falar sobre esse assunto, então vamos falar sobre as formas de atuação. Tem muita gente que é interesse em atuar como consultor, mas não sabe por onde começar, não sabe como formalizar a sua forma de atuação. Inclusive, muitos atuam de forma errada, de forma informal, justamente porque não conhecem esses detalhes, essas burocracias que existem para a gente atuar no nosso município, no nosso mercado, tá? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Nathalie, tudo bem com você? Nutrigerana, Nutricia, consultoria, Nathalie, Lani, Zanata, Rosilene, Anjos do Bem, olha aí, Isa Santiago, Maria, tudo bem com vocês? Renata, olha só, Nath Rodrigues, Zanagos Pertentinho, lindo que veio com o certificado do curso. Que bom que você gostou, Nath, que feliz de saber. Os alunos da imersão recebem um presente, então ela já recebeu o dela. Boa tarde, pessoal. Bom almoço para vocês, é um prazer poder almoçar com vocês. Qualquer dia eu vou estar almoçando mesmo e falando com vocês, hein? Esse horário a gente para realmente para dar uma pausa aqui e poder almoçar, então por isso que eu me reúno com vocês aqui, porque é um horário que eu sei que eu vou estar focada aqui com vocês. Olha só, Nelly Ribeiro, Natália Alves, sejam todos muito bem-vindos, tá? Bom, vamos falar então sobre as formas de atuação do consultor de alimentos. Existem três formas de atuação, tá? Eu vou falar sobre cada uma delas e onde você se informa em relação a cada uma delas, tá? São, como eu disse, são questões mais burocráticas, então você tem fontes corretas de informação, de formalização, tá? Você pode atuar como um profissional liberal, autônomo, aí na sua cidade, tá? Quando você está começando, inclusive é uma das formas que eu aconselho para você, né? Que está dando os seus primeiros passos aí. Nem sempre, gente, a gente consegue de início abrir uma empresa, né? Existem custos para isso e burocracias aí e às vezes a gente não consegue. Então eu te aconselho a começar como profissional liberal, tá? Como que você faz isso? Você vai até a prefeitura da sua cidade ou você pode também falar com um contador, ele vai saber te orientar e você faz o seu cadastro de profissional liberal, de autônomo, enfim, tá? E aí você tem autorização para atuar no seu município, você consegue gerar nota fiscal avulsa no sistema da sua prefeitura. Muitas prefeituras têm esse sistema ou você pode usar o RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, que é quando a prefeitura às vezes não tem esse sistema de notas, você pode também gerar o RPA, que são formas de você comprovar que aquele trabalho foi feito, né? Então pode ser que o seu cliente solicite, mas mesmo que ele não solicite, é importante que você gere a nota, que você gere o RPA, tá bom? Então você precisa formalizar a sua atuação dentro do seu município, até porque os municípios, gente, recolhem impostos, então tem todas essas questões obrigatórias que nós temos que seguir, tá? Não é uma opção, tá gente? É bom deixar claro aqui, não é uma opção, eu posso ou não atuar dessa forma, não. Eu vou falar as três formas que você pode atuar e você tem que escolher uma delas. O que você não pode fazer é atuar de qualquer forma, por exemplo, ah, eu começo a abordar clientes fechando contratos, mas eu não tenho essa autorização do município, como autônomo ou como empresa, então tá errado, tá? Por quê? Porque você tá atuando como profissional informal, tá? Você tá atuando de forma informal e isso não é o correto dentro do que se rege no nosso país, tá? E dentro dos municípios também. Por que que eu falo pra você se informar na sua prefeitura ou com um contador? Porque eles são os profissionais que vão te dar os direcionamentos de como fazer isso, tá? Eu tô te mostrando o caminho, mas quem vai te ajudar a fazer isso realmente ou é a prefeitura ou é um contador, tá? Até porque eles têm muito mais experiência pra te orientar em relação a isso. A segunda forma de atuação é, então, a abertura de empresa, né? Que aí você vai, então, abrir o seu CNPJ, você vai se tornar uma pessoa jurídica, né? Quando você atua como profissional liberal, você está atuando como pessoa física, sob o seu CPF, tá? Quando você abre a empresa, você tá atuando sob o seu CNPJ. E aí, se você tem interesse em começar atuando também com uma amiga, um amigo, numa sociedade, a forma ideal de você atuar é com a abertura de empresa. Por quê? Vamos supor que eu vou começar a atuar aqui com a Sueli Gomes, tá? Sueli Gomes é minha sócia e nós vamos começar a atuar juntas. Tô dando um exemplo aqui, tá bom? Então, nós temos que ir até um contador nos informar sobre a abertura de empresa, como que funciona, por quê? Eu e a Sueli, sendo sócias, nós temos um único CNPJ que nos representa, né? Esse número de CNPJ é das duas. Então, no meu contrato vai um CNPJ só, que envolve a nossa empresa, nosso trabalho, é a empresa das duas, tá bom? Ou dos três, dos quatro, dos cinco, quantos sócios vocês quiserem ter. Então, se for uma sociedade, a forma ideal é através da abertura de empresa, porque teremos um CNPJ que representa os sócios, tá bom? Se você for atuar com o sócio e quiser atuar como autônomo, não dá certo. Por quê? Porque o CPF é seu, né? É um cadastro individual. Você não consegue dividir o seu CPF com outra pessoa, tá bom? Então, como profissional liberal, como autônomo, você atua sozinho. Vai abrir uma sociedade, quer começar com alguém, você precisa, então, se informar com o contador pra você abrir uma empresa com essa pessoa. Ah, Mayara, que empresa que eu posso abrir? Aí o contador vai te orientar, porque existem vários critérios que vão direcionar a melhor modalidade de negócio pra vocês, tá bom? Então, se informem com o contador. Eu nem me arrisco a falar muito sobre esse assunto, assim, com detalhes, porque eu posso passar alguma informação errada. Então, o contador é a pessoa ideal pra você tirar todas as suas dúvidas relacionadas a esse assunto, tá? A terceira forma de atuação é como profissional CLT mesmo, quando você trabalha pra uma empresa de consultoria. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa de consultoria e eu contrato a Isa Santiago pra ser minha funcionária, tá? Então, eu contratei, tô dando um exemplo aqui, eu contratei a Isa Santiago pra ser minha funcionária, registrei ela na carteira e eu pago um salário pra ela, pra ela atender os meus clientes, tá? Então, existe essa possibilidade também de uma empresa de consultoria te contratar pra você ser funcionária da empresa. Aí você representa essa empresa e você atende os clientes dessa empresa. Os clientes não são seus, são da empresa, tá? E aí você vai seguir todos os processos da empresa, vai cumprir com todas as orientações de quem te contratou, né? Aí você vai receber o seu salário, tudo na carteira bonitinho, como a gente já conhece a contratação CLT, tá? Então, só pra gente reforçar, eu posso atuar como profissional liberal, autônomo, fazendo um cadastro na minha prefeitura. Eu posso abrir uma empresa, é importante que você se informe com um contador em relação a isso. Se eu for abrir uma sociedade, eu preciso abrir uma empresa, então, quando é mais de uma pessoa, não cabe a atuação dessa maneira pelo CPF, então eu tenho que ter um CNPJ que represente as duas pessoas. E caso eu não queira nem atuar como autônomo ou liberal, né? Ou nem atuar com empresa aberta, eu posso procurar uma oportunidade em uma empresa de consultoria que me contrate, tá? E aí eu vou atuar como CLT, tendo um salário, tudo certinho, porque aí essa empresa tem que cumprir com as regras do CLT, tá bom? Maiaras, muitas nutricionistas acham que podem abrir MEI, mas infelizmente não podemos. Exatamente, Nath, o MEI, que é o microempreendedor individual, ele foi criado, gente, para formalizar a atuação de pequenos empreendedores cuja sua atuação não envolva a cunha intelectual. Como assim, Maiara? O MEI foi criado para formalizar a atuação de profissionais que não precisam de uma formação superior para exercer a sua função. Então, por exemplo, uma manicure, um eletricista, um pedreiro, um pintor, eles conseguem formalizar a atuação deles, então abrir a empresa deles através do MEI e poder recolher os seus impostos e estar com a sua atuação formalizada perante as nossas legislações. Como existe cunha intelectual, por exemplo, no caso da consultoria. Para eu atuar como consultora, eu preciso ter uma formação superior na área de alimentos. O fato de eu precisar ter uma formação superior na área de alimentos para atuar como consultora de alimentos me impede de ter o MEI, tá? Então, a gente não se enquadra no MEI por esse motivo. Então, por exemplo, nutricionistas que querem ter um consultório também não se enquadram no MEI. Personal trainer, advogados, engenheiros, arquitetos, eles não... A gente não pode usar o MEI porque para exercermos nossa profissão, nós temos uma formação e aí o cunha intelectual é que nos impede de atuarmos como MEI, tá?